Vamos sacudir, unir dois sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho nesse samba quente pra mim, que não é igual Vamos sacudir, unir dois sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho nesse samba quente pra mim, que não é igual Se você não é de samba, vai se mandando daqui, pois só deve ficar nessa roda Quem sobe é sacudir, se você não é de samba, vai se mandando daqui, pois só deve ficar nessa roda Quem sobe é sacudir, unir dois sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho nesse samba quente pra mim, que não é igual Vamos sacudir, unir dois sacudir, vamos sacudir legal Sacode bonitinho nesse samba quente pra mim, que não é igual Sacode a escadeira mular, não deixe o samba par Tem gente com água na boca querendo, querendo também balançar Sacode essa escadeira mular, não deixe o samba par Tem gente com água na boca querendo, querendo também balançar Vamos sacudir, unir dois sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho nesse samba quente pra mim, que não é igual Vamos sacudir, unir dois sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho nesse samba quente pra mim, que não é igual Mas é hora de show agora no palco, essa banda maravilhosa Eu vou deixar com vocês o nosso maestro Teotone nos teclados O Rodrigão no Carvalho, o Vani na percussão e o Evarando na sal Fala Balançando Só alegria Se você tem hérnia de disco Fica de papagaio, artrose Hemorróide Essa dança cura tudo Vai, tá chegando o cavaquinho do Rodrigão E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o Tico-Tico do Maestro Jotão É o Tico-Tico do Maestro 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 Pesado essa cachorrada lá em Brasília É o Tico-Tico do Maestro É o Tico-Tico do Maestro